Já tem alguns vídeos aqui no canal, pessoal, mostrando formas de recuperação de conta hackeada do Instagram. Mas no vídeo de hoje vou fazer um vídeo atualizado, já que algumas coisas foram atualizadas, algumas coisas mudaram aí no Instagram, então vou fazer um vídeo atualizado agora para você que teve a sua conta hackeada no Instagram. Tem os outros vídeos aí no canal, se você quiser acompanhar e tentar uma dessas soluções para recuperar sua conta, vou deixar aqui abaixo uma lista dos vídeos que já tenho feito aqui no canal. Vamos lá então, pessoal, aqui no seu aplicativo do Instagram. É importante você fazer isso em um celular que você já entrou anteriormente na sua conta. Se não for possível, pode tentar em um celular novo, porém as chances de você ter sucesso é maior quando você acessa através de um celular ou computador que você já entrou antes na sua conta. Vamos lá então, você vai aqui na tela de login, colocar o seu nome de usuário, em seguida você vai clicar em Obtenha ajuda para entrar, mesmo que essa pessoa tenha mudado o seu nome de usuário, você vai colocar o nome original, o nome de usuário que está na sua conta ou estava na sua conta. Em seguida vamos clicar aqui em Avançar, vai aparecer para você as opções aqui, pode ser que no seu apareça recuperação por e-mail, SMS e talvez alguma outra forma de recuperação. No meu caso eu tenho apenas SMS porque não cadastrei e-mail nesta conta que é o meu perfil secundário. Então pessoal, provavelmente essa pessoa que hackeou sua conta já trocou de número e trocou de e-mail, então provavelmente você não vai conseguir ter acesso a nenhuma dessas formas de recuperação aqui nessa tela. Então você vai clicar aqui em Não Consegue Redefinir Sua Senha. Novamente vai sugerir para que você selecione uma forma de recuperação, como você não tem acesso vai clicar aqui abaixo, nessa opção aqui em inglês, Try Another Way, e vai selecionar aqui a opção Minha Conta Foi Invadida. Em seguida clique em Avançar e você vai selecionar uma das opções pessoal. Essa informação aqui pessoal é muito decisiva na chance de você recuperar ou não a sua conta. Está perguntando se você tem alguma foto sua na sua conta. Se você tiver alguma foto sua, eles vão pedir para que você envie uma foto, um selfie, através do seu celular, e eles vão comparar essas imagens e se comprovar que realmente a foto que você tirou aqui agora, se você fez a sua selfie, bate com a foto que estava na sua conta, eles vão comprovar que a conta é sua e tem uma grande chance de você recuperar a conta, mesmo que essa pessoa já tenha alterado e-mail, telefone e as suas informações. Mas se você não tem nenhuma foto sua na sua conta, já complica um pouco mais, você selecionaria a segunda opção. Mas provavelmente você vai ter uma foto na sua conta, geralmente quando é uma conta pessoal você tem a sua foto, principalmente no perfil. Então vamos selecionar aqui a primeira opção e clicamos em Avançar. Aqui pessoal, você vai colocar o e-mail que você tem acesso. De preferência, se você tem um e-mail que estava cadastrado na sua conta do Instagram, o e-mail que você usou quando criou a conta, se você tiver, é importante você usar ele, desde que você tenha acesso, é claro, porque eles vão entrar em contato com você através desse e-mail que você informar aqui. Então se você tiver acesso ao e-mail original que você usou na sua conta do Instagram, coloque aqui. Se não, coloque o seu e-mail atual que você usa normalmente aí, que você tem acesso e consegue abrir os e-mails. Então eu vou inserir o e-mail aqui, clica em Enviar. Eles vão mandar um código de verificação para esse e-mail que você acabou de informar. Vai lá na sua caixa de entrada, no seu aplicativo de e-mail, verifique esses códigos que eles acabaram de enviar e clique em Confirmar. Esse processo pode levar um tempo pessoal. No meu caso aqui, ele não carregou. Já está há algum bom tempo já processando aqui. Talvez por eu ter já essa conta logada para o smartphone, eles identifiquem que realmente a conta não foi invadida. Estou utilizando a minha conta pessoal para fazer esse vídeo. E por isso, talvez não consiga carregar aqui e exerir as opções de fazer uma foto, fazer uma selfie. Mas o próximo passo aqui é você comprovar que a conta é sua. Então você vai tirar uma selfie ou um vídeo. E assim comprovar que realmente bate com a sua foto de perfil. Você selecionou ali atrás que tem uma foto na sua conta. Então eles vão comparar, vão analisar. E dá para você aí a possibilidade de recuperação da conta. Vai aparecer uma mensagem aí de Get Support para você solicitar o suporte aí do Instagram. Beleza pessoal? Então, no meu caso aqui, provavelmente deve ter sido isso. No seu caso, se acontecer isso, eu recomendo que você limpe o cache, limpe os dados do aplicativo. Tente novamente que certamente você vai conseguir. Mas comenta aí para a gente aí abaixo se você não conseguiu passar dessa parte aqui. Talvez pode ser um problema temporário também no Instagram, no servidor, alguma coisa do tipo. Você pode comentar aí abaixo. Fala se você conseguiu passar dessa parte. Se conseguiu recuperar a sua conta. Comenta aí com a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like também. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Grande abraço. Até mais.